O que é isso? Sou eu, cunhadão. Sou eu, cunhadão. Meu amor, você não vai nem sentir que ele está em casa. Meu irmão come e dorme. Eu acho que ele tem aversão ao sol, sinceramente. Fernandinho, você precisa botar na sua cabeça que meu irmão tem esse lado dark. Qual foi seu país favorito, tio? Romênia, com certeza. Eita, p... O que é isso? Uma nova doença tem entregado os médicos do Rio. Pessoas com baixa quantidade de sangue. Meu cunhado é um vampiro. Você está maluco? Por que ele nunca aparece durante o dia? Ele... Eita! Ninguém vai acreditar em você. Somos muito, muito, muito estúpidos. Você acredita em mim? Claro, é. Por quê? Deixa pra lá. Eu sei que o Greg é um vampiro. A gente precisa bolar um plano. Que diz que Cruz mata vampiro. Ha, ha! A gente vai fazer uma festa de Halloween? Vop, 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 vop! Adorei a Abby. Não entendo, não? A Abby, não. Parecendo ver com a gente? Vop, 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 vop! Ele perguntou se aceita sangue, senhor. Qual é a safra, hein? A B é positivo? A gente precisa procurar o chefão da parada. Enquanto eu viver, todos vocês vivem. Peguem esses idiotas! O que foi que me enviou você, hein? Cunhado, a gente não escolhe. Todas levas father. Ele andas não escolheu. Ios não escolhendo. Ele andas não escolhendo. Ele andas não escolhendo. Rapidamente não escolhendo. É uma finta, não escolhendo. Não escolhendo. Falando, não escolhendo. Vamos atrás. Se quer, é, eu volto. Se, quer, é, eu derreração, Vamos lá. Álvao, a gente vai hacer e oauthentico. Eu conquistar. Tchau, tchau.